Sejam bem-vindos ao manual do Grupo ShopMix. Essa etapa é para quem tem a etiqueta própria. Por exemplo, Mercado Livre, Shopping ou Amazon, permitem efetuar o download da etiqueta e da declaração de conteúdo nos padrões informados no vídeo anterior. O mesmo vale caso tenha gerado sua etiqueta em sites, como manda bem ou melhor envios. Essa etiqueta que eles disponibilizam já está pronta para ser enviada para a gente. Então vamos lá! Ao acessar o site do Grupo ShopMix e estar logado na conta, selecione um produto e depois clique em Comprar. Logo após, selecione a opção de Envio que preferir. Clique em Finalizar compra. Muito cuidado para não preencher com os dados do cliente. Selecione a forma de pagamento e clique Finalizar compra. Verifique os dados do pedido e clique no botão Enviar etiqueta. Na página seguinte, selecione o PDF da etiqueta e clique para Enviar. Obrigado e boas vendas, Grupo ShopMix agradece!